Último vídeo da sequência rústica floral vintage que a gente preparou pra vocês. Eu sou a Renata, da Renata Seca Identidade Visual, e hoje nós vamos falar sobre caixinha pra bem casado, pão de mel, lembrança, enfim, uma caixinha super boa pra você distribuir com seus convidados. Mas antes, já sabe, se inscreva aqui no canal se você tá chegando agora pra continuar nos acompanhando, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Aí deixa o seu like, seu comentário, sua sugestão, o que você quiser falar pra gente, a gente vai amar receber. Então é uma caixinha super fofa, bem delicada. Se você não acompanhou nenhum vídeo dessa sequência, eu vou deixar os links aqui embaixo. Nessa mesma identidade visual, a gente fez caixa pra padrinho com manual e tarjetas, a gente fez convite e a gente fez lágrimas de alegria. Então todos os links estão aqui embaixo na descrição. Se você amar a arte, a gente vai deixar aqui também o código pra você poder pedir orçamento. Pra pedir orçamento é muito simples, tem o nosso e-mail aqui embaixo ou na mensagem das nossas redes sociais, pode também, não tem problema. É só mandar o código e a arte que você vai precisar. É uma caixinha bem simples pra fazer. A gente vai deixar o molde dela aqui embaixo também pra você fazer o download, pra você poder ter o molde pra poder fazer a caixinha. E os detalhamentos seguem toda a linha que a gente já tava trabalhando. Anote aí os materiais que vamos utilizar para fazer esse tutorial. Primeiro, pegue o papel que faremos a impressão da técnica. Se você comprar a arte digital conosco, ela virá no tamanho correto que você irá precisar. Aí, é só colocar na impressora e imprimir. Recorte com tesouro ou régua e estilete. Em seguida, faça o download do molde da caixinha, que deixamos aqui na descrição. Imprime em folha sulfite comum. Depois de imprimir, recorte o molde com tesoura ou régua e estilete. Com o molde recortado, pegue o papel que você fará a caixinha. No nosso caso, papel craft. O papel que você escolher precisa ter uma gramatura durinha. No mínimo, 180 gramas. Senão, a caixinha fica muito mole. Faça então todas as marcações com uma lapiseira. E você ficará com esse resultado. As linhas de fora são para o corte. E as linhas de dentro do molde são as marcações para os vincos. Primeiro, faremos os vincos. Para isso, pegue um boleador ou uma tampinha de caneta e marque todas as partes internas da caixinha. Os vincos são importantes para o papel não quebrar quando formos dobrar a caixinha. Quando terminar os vincos, vamos recortar a caixinha em todas as linhas de fora. Para isso, use uma tesoura ou régua e estilete. Feito isso, faça todas as dobras com cuidado. E agora, vamos para a colagem. Você irá passar cola branca em todas as partes de encaixe. Vá segurando para que a colagem fique bem certinha. Cuide para não passar muita cola e o papel amolecer, hein? Assim que terminar, pegue a renda para fazermos o detalhamento. Como nós estamos seguindo a mesma linha dos outros itens que fizemos nessa mesma identidade visual, nós preferimos usar a mesma renda. Mas, como ela é um pouquinho grande para a caixinha, cortamos um pedaço dela, como estamos fazendo aí na tela. Mas você pode comprar uma renda um pouquinho menor, se preferir. Aí não precisa cortar. Depois disso, é só contornar a caixinha, deixando um dedinho para a colagem e cortar. Repita o mesmo processo para achar a medida da fita de cetim. Aí, é só pegar um pedacinho de rascunho, colocar entre a renda e a caixinha e colar com cola quente ou cola universal. Repita o mesmo processo para a fita de cetim. Você ficará com esse resultado. Agora, vamos colar a tagzinha. Mas antes, corte com tesoura ou régua e estilete uma segunda tag em papel craft. Ela será meio centímetro maior em cada lateral e servirá como uma margem para a tagzinha impressa. Depois, colhe uma sobre a outra com cola branca, igualzinho estamos fazendo aí na tela. Agora, é só colar a tag na caixinha. Para isso, marque o meio com uma régua, coloque um pinguinho de cola universal ou cola quente e cole. E prontinho. A caixinha é linda, linda e pronta para encandar seus convidados. E assim a gente encerra. Eu vou mostrar para vocês também o menu. O menu a gente não tem muito o que ensinar, né? Porque é só a arte que a gente recortou e vai deixar em cima das mesas. Mas ele está lindo também, então eu quis mostrar para vocês. Para fechar essa identidade visual que a gente preparou, toda ela eu vou mostrar aqui. E você acompanha certinho por foto nas nossas redes sociais. Instagram e Facebook. Então é só nos acompanhar. É tudo Renata Seca e Identidade Visual. Essa identidade visual acabou. Mas semana que vem já tem uma outra. E a gente vai trabalhar com outras ideias, outras coisas, outros conceitos. Então se você quiser continuar nos acompanhando, é só se inscrever aqui no canal. Deixar seu like, seu comentário, sua sugestão. Se você tem alguma coisa para ver que a gente ainda não fez, é só mandar para a gente também. É isso. Muito obrigada por nos acompanhar. E até o próximo.